O que me chamou para fazer cinema de animação, mesmo envolvendo animação, foi quando eu estava no último ano do ensino médio e eu descobri que existia esse curso, eu queria fazer alguma coisa envolvendo desenho ou ilustração, só que as opções que tinham eram mais cinema audiovisual, mais live action. Daí eu percebi que tinha esse curso, eu via a matriz, eu gostei bastante das matérias, eu falei, ó, bacana, oportunidade bacana para ir, né? Fui tentar, eu passei, né? De primeira, ainda bem, fiquei muito feliz. Aí eu comecei a me interessar mais conforme eu fui passando os anos, né? Tipo, eu fui estudando, fui entrando mais nessa área da animação, descobrindo outras áreas, tipo, dentro dessa parte da animação que eu fui gostando mais e eu fui me identificando mais, né? E aí, pessoal, vocês acham stop motion fácil? Ha! Eu acho que não. Veja só, falar já é difícil? Tem alguns projetos que são de, é, do estágio, que eu gosto muito bastante, assim, que a gente tá fazendo, recentemente, um livro infantil, né? E é um dos projetos que eu mais tô gostando de participar, de finalizar, assim, porque tá eu e mais uma outra amiga do meu curso e é um projeto muito bacana porque tem tanto esse movimento com as crianças, né? Mas também tem essa parte criativa que a gente tá mais, é, vinculado, assim, a gente tem essa chance de poder fazer experimentações no livro, a gente pode testar estudos diferentes, assim, e meio que é uma das partes que eu mais gosto, né? De poder experimentar nessa área mais visual e poder fazer outras técnicas, assim, e tal. Aí, além desse projeto do estágio, tem outros projetos avulsos, assim, de curtas, que não estão prontos ainda, né? Mas que estão, tipo, na fase da pré-produção, que é a minha área e tal, e que eu também tô me orgulhando bastante, por mais que ele não esteja completo ainda, né? Mas tem uns, tá indo no processo, tá andando de pouquinho em pouquinho, mas daqui a pouco vai sair, né? E meio que a parte que mais me deixa frustrado, mas também eu gosto, assim, dessa área da arte, da animação, que é um dos problemas que eu passo, assim, constantemente, é essa parte da criatividade, né? Porque esse artista tem essa coisa de, ah, você tem que sempre ser inventivo, tem que ter criatividade, tem que ter uma ideia, porque todo projeto é uma coisa diferente, então você tem que sempre estar inovando e pesquisando referências de outros lugares, assim, e tal. Isso é uma parte que todos os dias, assim, eu acabo ficando preso nisso e é uma coisa que me deixa mal, mas sempre tem aquela hora que você tem aquela ideia e você começa a desenvolver melhor, você começa a fazer uns rastros com eles, você começa a entender mais como é que funciona e tal, aí meio que vai, né? O negócio começa a ficar, a fluir melhor. Então, da animação tem, é dividido, né? Mais ou menos em três partes, a pré-produção, a produção e a pós. Aí na parte da pré-produção, que é a área que eu tô mais envolvido, ela é meio que essa parte visual, né? Do filme, do curta, meio que quando você começa a fazer explorações de personagens, do cenário, do mundo, começa a discutir roteiro, faz storyboard e tal. São muitas etapas, são muitas categorias dentro dessa parte de pré-produção, que é uma parte muito explosão criativa, sabe? Daí eu tô mais incluso nessa parte da direção artística, direção de arte, mais cenário, um pouco de... Eu não sou muito da área de animação mesmo, frame a frame ou 2D, porque eu me vejo mais nessa parte de exploração, sabe? De criatividade e tal. Daí essa parte da pré-produção, ela é bem mais complexa, mas é uma coisa que eu gosto bastante de me envolver, porque como cada projeto é uma coisa diferente que vai trabalhando, sempre tem essa chance de você poder trazer uma coisa diferente, assim, sabe? Tipo, você vai fazer um projeto novo, você começa a pesquisar essas referências de, ah, às vezes eu tenho uma ideia pra esse roteiro específico, então você começa a pensar num estilo, numa estética que combine mais ou menos com a ideia do projeto e você vai trabalhando isso ao longo dos três processos, das três etapas, né? Porque também não acaba tudo na pré-produção. É um negócio que vai, né, se reformulando até a pós-produção, assim, mais ou menos, mas eu sou mais focado na pré. Ultimamente eu tô trabalhando no projeto de extensão, né, da Universidade das Crianças, que é um projeto voltado para esse ensino mais científico, de uma maneira mais didática, né? Para as crianças, a gente produz livros, ilustrações, animações, tal, para as crianças, faz oficina com as crianças também, eu acho muito bacana isso. E eu tenho que balancear isso, que é o estágio, né, daqui da UFMG, com um trabalho fora que eu tô fazendo agora, que é de artista de conceito, no estúdio da Espacial Filmes, né, que eles fizeram um longa-metragem, o primeiro longa-metragem mineiro, lá do interior de Minas Gerais, que é o Placa Mãe. Agora eles vão vir com o segundo longa-metragem, né, eu tô participando dessa parte de conceito, da pré-produção. E, além disso, também tem os laboratórios do curso que eu tô fazendo, e também projetos à parte, que não são laboratórios do curso, mas são projetos que eu tô desenvolvendo ao longo do tempo, né, enquanto isso tudo tá acontecendo. Então é muita coisa, porque, como essa parte é bem criativa, é muito trabalho, é muita coisa para pensar, você tem que organizar tudo. Agora, né, a gente tá com essa febre de inteligência artificial, essas coisas de tecnologia meio que entrando no processo de produção, né, de curto, de animação, de empresas, e meio que é uma coisa que a gente não pode deixar de lado, assim, não pode fingir que não existe, né, tem que entender que tá ali e a gente vai ter que lidar com aquilo, mas meio que pensando nesse avanço da tecnologia e na inclusão dela no processo de produção, eu acho que é uma coisa, tem um lado bom e tem um lado ruim, mas pelo lado bom, é uma coisa que sempre vem tendo nos estúdios ao longo dos tempos, que eles vão aprimorando tecnologia, até o estúdio da Pixar, todo o filme que eles fazem, eles lançam uma nova tecnologia, eles testam tecnologia com os filmes deles, então eles vão aprimorando o próprio software que eles criam para poder fazer a animação ficar melhor, entendeu, fazer o que eles querem. Porque tem, como tem essa parte criativa, né, às vezes eles querem fazer uma coisa diferente, às vezes você quer fazer uma ideia que você não viu ainda em algum curto, então você precisa de um software específico para aquilo, você precisa meio que pesquisar um pouco mais para poder elaborar aquilo. Então sempre tem essa parte da tecnologia que acaba entrando no processo e é mais sobre você saber usar aquilo de uma forma que ajude, né, no processo criativo do seu projeto. Como eu não tenho um estilo muito específico, assim, para animação ou para desenho, eu meio que tiro inspiração de tudo quanto é lugar, de tudo coisa que eu gosto, assim, eu gosto de ver bastante filme de animação, bastante filme live action, assim, e quando eu gosto bastante do filme, eu vou nos créditos do filme, né, e eu fico vendo aquela lista imensa de artistas que trabalharam, então vou fuçar o portfólio dos artistas, começo a fuçar a rede social, vejo o portfólio deles, vejo o currículo deles também, onde eles trabalharam, então meio que eu vou pegando referência de vários lugares diferentes, de várias produções diferentes, assim, para eu ter mais, é uma biblioteca visual maior, né, para eu poder ter mais inspiração, para eu poder fazer meus trabalhos. Na área da animação, eu gosto bastante do diretor do Satoshi Kon, que ele tem o filme Páprica, Perfect Blue, ele tem uns filmes muito bons, assim, e também na área de live action, eu estou gostando bastante do Hong Sang-soo, que é um diretor coreano, que ele tem, os filmes deles são um pouco mais, não são o que o povo está acostumado, assim, mas são muito bons, assim, e além disso, eu também gosto bastante do Fellini, assim, ultimamente estou curtindo bastante os filmes deles, são bem doidos, mas, além disso, também tem a questão da música, assim, que eu gosto bastante de fazer trabalhar ouvindo música, né, então, tem bastante referência de bossa nova, MPB, eu gosto muito de K-pop também, então, às vezes, entro um pouco no meio, assim, e tal, um pouco de mutantes também, então, é uma mistureba, e eu vou ouvindo enquanto eu vou trabalhando, aí vai criando esse mundo na minha cabeça, assim, eu meio que também pego essas ideias de momentos da vida, assim, às vezes, eu gosto muito de sair e ficar prestando atenção nos lugares, na conversa do outro, assim, sabe, ouvir um pouco de fofoca ali, ir para um lugar que você nunca foi, assim, prestar atenção nessas coisinhas que acontecem no dia a dia, que, às vezes, você não percebe, mas que são uma referência muito boa, assim, para, às vezes, ter uma ideia na sua cabeça, sabe, então, muitos projetos que eu tenho, eles são desses momentos que, às vezes, eu estou de boa, assim, olho para um lugar, às vezes, o momento, a iluminação do lugar, às vezes, a composição de onde eu estou olhando, assim, ele dá uma ideia e eu acabo mesclando isso com todas as referências e acabo criando alguma coisa na minha cabeça e parto para a ilustração. Todo mundo fala que, ah, é um mundo para você poder contar a história que você quer, é um lugar para você poder fazer aquilo que você gosta, mas, para mim, é muito mais sobre o processo em si e não o final, assim, eu gosto muito mais de entrar nesses projetos e ficar brincando com essas ideias, ver referências novas que eu nunca tinha visto antes, assim, então, para mim, o cinema e animação é muito mais sobre essa explosão de criatividade, assim, você poder fazer tudo aquilo nesse quartinho, assim, coisas que estão na sua cabeça, guardadas, assim, e você poder botar para fora, sabe, você poder escrever o que você quer, você poder fazer a ideia que você quer, assim, juntar todos os pontinhos e criar alguma coisa bacana. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto